No dia 7 de Abril, às 15h, todos os caminhos de Portugal irão dar a um local, o Estádio do Rostelo. Sexta-feira da Paixão, a família ao pé da cruz. Um evento aberto a todas as religiões. Para si que é católico, espírita, budista, cartomante, não importa qual seja o seu credo religioso, este evento é um evento para todas as famílias. Venha neste dia colocar todos os seus familiares ao pé da cruz. O Bispo Macedo, juntamente com os demais bispos, pastores e obreiros, estarão unidos numa só fé para clamar por si e pelos seus. Não perca esta oportunidade, o maior evento de 2023, totalmente gratuito. Este dia ficará marcado na sua vida. Tchau.